O que é isso? O que é isso? Eu já não posso mais Nós não somos iguais E o tempo foge de mim Quando te encontro nem sei o que fazer Eu só queria poder te esquecer Eu já não posso mais Nós não somos iguais E o tempo foge de mim Eu sei Eu sou de mim Eu sou de mim Eu sou de mim Eu sou de mim Com as pedrações saber se te mover A saudade já nos faz sofrer Eu não sei o tempo que é passar Eu não ensaio libertar Eu sou de mim 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 Não dá Não dá Não dá pra viver sem ti Não dá Não dá Só te quero ter aqui Não dá 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 Eu só penso nos teus lábios de medo Por favor, só existo pro eu Não dá, não dá, não dá pra viver sem ti Não dá, não dá, só te quero ter aqui Não dá, não dá, não dá pra viver sem ti Não dá, não dá Eu tenho, eu tenho, eu tenho Solência do amor Forte, sai magia em mim Solência do amor Forte, sai magia em mim Come on! Lá, 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 lá Foi como o vento me entra em um sol distante a ver a história Lá, 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 lá É uma pareja que eu saio a luz de dentro do sol, amor Yes! Feel the wind, there's a sun in the cliff You can whisk all the friends in the open of your heart The sign of love is the soul of the cliff And the sun is a gift from an angel of truth Don't give up, everything's alright There's no fears, there's no tears in a house of life Who'll be the one in the shining sun Cause everybody's happy in a cliff of love Falle, sai magia em mim Let's sing Falle, sai magia em mim Everybody For ti, sai magia em mim Come on! Lá, 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 lá Foi como o vento lhe andei num sol distante a ver a história E morre Lá, 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 lá E eu me rodei com você Dei eu alucinante todo amor Som! 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 Som!